O pacote de corte de gastos do governo empacou na Câmara, tudo por causa das barreiras colocadas pelo Supremo para liberar emendas parlamentares. Caia Messina. As insatisfações de deputados com a decisão do Supremo para a liberação de emendas ganharam um tom de reclamação pública durante o Fórum Jota, o Brasil em 10 anos. O Congresso aprovou uma lei, essa lei foi sancionada, dando o que eu sempre falo de transparência, rastreabilidade, tranquilidade, e quem fizer errado na ponta tem todos os órgãos de controle para tomar conta. E logo em seguida uma outra decisão, remodelando tudo o que foi votado, causa muita, muita intranquilidade legislativa. A revolta é com as mudanças impostas pela corte que tornaram as regras mais rígidas, como a que obriga a divulgação do nome do parlamentar, que envia o dinheiro via emendas de bancada e comissão. Se tiver algum ponto relevante a ser reconsiderado, nós vamos repensar. Mas, no geral, a ideia de que as emendas parlamentares têm que ser rastreáveis, têm que ter controlabilidade e não pode ter uma fragmentação absoluta, você tem que ter projetos estruturantes para colocar o dinheiro público, foi basicamente isso que o Supremo fez, eu acho que está correto. Para tentar melhorar o clima, o governo agiu. A Advocacia Geral da União pediu reconsideração ao STF sobre as normas exigidas. Mas já era tarde. A base não conseguiu apresentar na Comissão de Justiça alguns pontos do pacote, como a proposta que barra os salários acima do teto no setor público e a que diminui o acesso ao abono salarial. Agora os deputados vão tentar novamente nos próximos dias. O PSOL se recusou a aceitar a tramitação mais rápida. A PEC deve ficar para a semana que vem, faltando menos de 20 dias para o recesso. Mesmo depois de todo um dia de negociações, o Planalto não conseguiu aprovar a urgência para os projetos do ajuste fiscal. As tentativas devem seguir noite adentro. A promessa do comando da Câmara é fazer sessões de segunda a sexta todas as semanas, até quase o Natal, para que os textos entrem em vigor ainda neste ano. O ministro da Fazenda voltou a pedir calma. Não me parece que as medidas de contenção de gasto sejam irrelevantes como alguns estão querendo fazer parecer. Mas eu acredito que o que foi endereçado, nesse momento, atende o que a área econômica pretende de resultados fiscais nos próximos anos.